Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia, Regina Casé desabafa sobre o acidente tragico do marido e sua força é absurda, Regina Casé decidiu homenagear o marido, Estevão Seavata, na manhã deste sábado, 10, ao relembrar de um acidente envolvendo um passeio a cavalo no qual ele quase perdeu os movimentos da perna, no Instagram, a apresentadora publicou uma foto mostrando momentos após o drama, em que ele aparecia muito machucado, 10 anos atrás, num 10 de novembro como hoje, meses depois de ter perdido meu pai, Fomos para o sítio dizendo um para o outro, chega de dor, de hospital, de sofrimento, eu fui nadar e ele saiu a cavalo, horas depois, uma volta desesperada para o rio de ambulância, corrida contra o tempo, pesadelo, tetraplégico, começou ela na legenda, mostrando o desespero da família na ocasião, em seguida, Regina comentou sobre os momentos de incertezas ao imaginarem que Estevão poderia continuar o sofrimento, a noite mais longa da vida, eu achando que nunca mais ia dormir, que nunca mais íamos sonhar, quando meu amor abriu os olhos me disse, acho que vou ser cantor, já que não mexi nada do pescoço para baixo, vou ser cantor, eu até que canto direitinho, relatou ela, emocionada, apaixonada pelo marido, Regina aproveitou para se derreter na legenda e homenageá-lo, Esse para quem não conhece é o arroba esse avata, meu ioiô, o cara que eu mais admiro no mundo, hoje não só ele canta, como cada dia consegue fazer uma coisa mais linda, até bater uma bolinha com o rock nosso filho que veio para ser o melhor fisioterapeuta do mundo, minha admiração por você só cresce a cada dia, vendo que 10 anos depois você consegue fazer quase tudo, sua força é absurda, parabéns amor, pelo seu renascimento, hoje é dia de festa para a gente, finalizou, deixe seu comentário, Obrigado